Eu sou o homem mau Eu sou o homem mau Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Eu sou o homem mau Eu sou o homem mau TOMAA TOMA 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 TOMO TOMA Eu sou mal Eu sou mal Eu sou mal Ou não Ou não Ou não Oh no...MOM-OMO Oh noma Oh noma Oh noma Tendo a respeitar o homem mau Eu sou 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 mau Mau, 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 mau mesmo Òmoma Òmoma Òu sumal Òx me Òmoma Oh mama Oh mama Oh mama Oh mama Eu sou mal Eu sou mal 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 Mau, 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 mau mesmo! HONONONONONO HONONONONONO Aprenda a respeitar o homem mau.